Vamos mudar de assunto, nós vamos verificar como é que estão as obras no Contorno Sul. Motivo de muita polêmica, de muita reclamação, mas também de muito pedido para que essa obra fosse feita. No ano passado foi iniciada a recuperação do Contorno Sul. A previsão era daqui até 270 dias tudo estaria pronto, mas já se passou quase um ano. O prazo de 270 dias já extrapolou. Já se passaram quase um ano e nós fomos lá para conferir como é que está a situação, porque afinal de contas aqui a gente procura dar um acompanhamento em todas as situações que mexem com o dia a dia do nosso povo. A gente mostra o começo, o meio, o andamento até o final, se é que vai terminar o dia, né? Vamos ver. A placa anuncia, o trecho está em obras. O seu Edvalter tem uma turbinaria no Contorno Sul há 28 anos. Está ansioso para ver a pista mais segura. Ele conta que até evita passar por esse trecho. Quando eu vou em algum lugar que eu preciso cortar caminho por aqui, eu prefiro andar mais, mas não passar aqui. Uma que destrói o carro, arrebenta a suspensão, se é perigo você largar o para-choque para trás, tanto buraco que tem. E outra é o perigo. Se você precisar sair de um acostamento com uma certa urgência, você se arrebenta, que não tem. A recuperação dos 12 quilômetros do Contorno Sul foi liberada em fevereiro do ano passado. Investimento de 12 milhões de reais. O convênio entre Estado, Departamento de Estrada de Rodagem, UDR Paraná e Prefeitura, contempla recapeamento, frezagem e recomposição. Um processo mais profundo que o recape. Também estão incluídos serviços de roçada, manutenção das margens e sinalização. O prazo anunciado para o final da obra foi de 270 dias, cerca de nove meses. Mas já se passaram quase um ano e as máquinas ainda estão na pista. No meio do caminho apareceram alguns obstáculos. A empresa contratada pediu revisão dos valores. UDR solicitou um ajuste no projeto de execução, que não estaria atendendo a todos os problemas existentes na pista. E assim, o trabalho precisou ser interrompido por diversas vezes. Apesar dos percalços, a Prefeitura garante que até junho as obras no Contorno Sul serão concluídas. É o que esperam os moradores da região. Está demorando um pouco, mas vai ficar bom. Todos nós esperamos que vai ficar bom, não resta dúvida. Agora, dizia o ex-governador Roberto Requião, que um dia Deus resolveu construir uma ponte. Aí o diabo montou a empreiteira. E assim tem sido até hoje. Você vê que o problema maior aí está nas empreiteiras, na empresa. Que pega o serviço por um determinado valor, quando chega na metade ela se arrepende. Ela diz, pô, se não era isso, eu acho que eu quero mais, se não eu vou parar a obra. E aí tem que fazer o novo ajuste, ajuste, isso aí vai causando esse atraso, esse transtorno todo para os moradores e comerciantes aí do Contorno Sul. Agora que era preciso, não resta dúvida. Agora a paciência também tem limite.